O que é isso aqui? Filmei uns dois... Ah, ué... Ah, o mal é o 4 do Corel, né? Vambora. Ué, ratei como assim? Não, tá aí. Você vai, ó? Ah, não, tá aí, não. Aê, vai assim, tá vendo? Headshot. Tá travando pra caramba. Tá travando pra caramba, né? Trapa aí. Tá travando pra caramba. Tá travando pra caramba. Pô, não quer nem andar. Calma, Luan, calma, Luan Calma, Luan, Calma, Luan, Calma, Luan. Tem granada ai, esqueci de botar granada Poxa, o meu atirou sozinho, eu hein Vai, que o meu tá travando, e agora? Não quer virar, olha, demora do caramba pra virar Não, todos aí que tá travando, não consigo não andar Ah, olha, olha, meu comi o mouse, olha, comi o mouse, que me torre de mouse com o celular Não quer andar Ah, tá travando, tá travando Não quer andar, ai, não dá não pra jogar assim Dá muito leve esse jogo Acabou? Olha, andou Não dá pra, tem mais corna Não tem nenhum reforio, tem mais corna Tá, vamos pra caramba Não tem nenhum reforio, tem mais corna Ah, eu me lembro de ser, se dá pra fazer isso Olha Ele tá pulando O sound O que é isso? O que é isso? Falou alguma coisa e a internet fica ruim Ele corre Então Olha, é travando, ó Três anos Agora Agora Não aguento Não aguento Correndo Quem disse que... Eu não entendi ainda aqui, esse negócio aqui Tem alguma coisa pra destruir Tem, ó Esse aqui, ó Tem um negócio, ó Tem que destruir Que tá tirando Ó Eu destruo Eu destruo Como diz o cara Entendeu? O récord meu tá gravando Eu... Eu vim encarregado de destruir os ADD Eita Eu não sei lá Você dizia assim Você dizia assim? Você dizia assim? Uhum Aí saiu Muita coisa é success Muita coisa é... Muita coisa é... Muita coisa é... Obrigado.